Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é dia de mais um vídeo, dia de uma lista sensacional, mas antes, o de sempre, deixe seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo, de segunda a sexta, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derek, lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E todo mundo tem mania de falar que não existe remake bom, que todos os filmes que são remakes do original acabam não prestando. Então hoje eu irei trazer para vocês oito remakes do terror que são inesquecíveis, que são bons, isso mesmo. Tem remake sim que é bom, tudo bem. Tem uns remakes aí que você olha e fala, meu Deus do céu, mas tem uns que se salvam. E hoje eu irei trazer para vocês oito deles. E tudo isso logo após a vinheta. E para começar essa lista com oito remakes inesquecíveis, eu vou começar com ele lá de 2003, O Massacre da Serra Elétrica. Isso mesmo galera, todo mundo gosta do clássico, é uma obra sensacional, um filme que reviveu todos os slashers possíveis, mas o remake de 2003 trouxe, soube trazer essa essência também. O filme é bem legal. E temos ali um grupo de jovens que estão indo viajar para o Texas, quando o carro deles quebra no meio do caminho, eles vão pedir ajuda, ajuda e vão ter que dar de encontro ali com a família de Letterface, aquela família maluca que começa a matar um por um, Letterface começa a meter a serra em todo mundo. E o remake ele consegue trazer a essência do original, ele consegue ser assustador, e a violência mais extrema do que da obra original, porque da obra original a violência era mais contida, era mais sossegada ali. Já o remake de 2003 soube caprichar no sangue. E claro, o policial do remake é sensacional, os personagens ali, as vítimas também são personagens que você se preocupa, Então ele é um remake sensacional, que vale a pena ser conferido, e se quiser dar uma assistidinha, terão que procurar pela internet. O próximo remake inesquecível é ele lá de 2006, chamado Viagem Maldita. Para quem não sabe, Viagem Maldita é remake do Quadrilha de Sádicos. Quadrilha de Sádicos é um clássico sensacional, é uma obra perturbadora, assustadora, mas o remake não fica atrás não. Para quem já assistiu Viagem Maldita sabe do que eu estou falando. Uma família está indo viajar quando o carro quebra no meio do deserto, e eles vão acabar parando ali nas mãos de terríveis deformados, que começarão a caçar esta família. E assim como a obra original, Viagem Maldita consegue trazer aquele pavor, e também capricha mais na violência do que no original. Além de ter personagens ali que você se preocupa, tem cenas bastante brutais, agoniantes. Temos uma cena de abuso ali, que envolve o deformado abusando de duas garotas ali da família, que é uma cena bem pesada. Então é um remake que soube desenvolver muito bem o que já tinha de bom no original, conseguiu trazer aí para os tempos mais atuais. Viagem Maldita é um remake inesquecível, mas se quiser assistir terão que dar também uma procuradinha. O próximo remake inesquecível, é claro, é ele lá de 2013, A Morte do Demônio. Isso mesmo, para quem sabe, A Morte do Demônio é o remake lá de Evil The Dead, A Morte do Demônio, onde temos Ash Evil, que seus amigos vão na cabana, põe um gravador para tocar, e lá eles despertam ali demônios, que começam a possuir um a um. É um clássico absoluto, é um filme que envelheceu, mas todo mundo ainda ama, mas o remake não fica atrás não. Não temos Ash Evil, mas temos a Mia, a nova protagonista, que conseguiu fazer com que a gente gostasse dela. E a premissa do filme é bem simples, Mia é uma usuária de drogas, então seus amigos decidem levar ela para uma cabana, para ela se livrar desse vício. E um dos amigos lá, acaba achando um livro, e acaba lendo esse livro, despertando ali os demônios, que começam a possuir um a um, principalmente a Mia. E esse remake consegue ser muito bom, acho que assim, o original, ele é um filme legal, na época ele era assustador, mas você vendo hoje, ele é mais um filme, ele funciona mais como um trash. Já esse remake de 2013, com a Mia, ele consegue ser mais assustador, mais brutal, mais violento, com sangue pra caramba. Foram usados mais de 200 mil litros, de sangue falso, para fazer aquela cena da chuva. Então ele é um remake completo, assustador, que vale a pena dar uma conferida, e esse está disponível no Star Mais. O próximo remake inesquecível, é ele lá de 2013, com a nossa atriz Chloe Mortis Gracie, eu estou falando de Carrie, a Estranha. Isso mesmo galera, Carrie a Estranha, o remake, ele consegue ser tão bom, quanto o original. Tá certo, o remake tem ali, alguns furinhos de roteiro, mas nada que impeça, do filme ser bom não. E temos a nossa querida Chloe, que traz uma Carrie assustadora. E a história todo mundo conhece, Carrie mora com a sua mãe, uma devota religiosa, louca, doente, e tem na escola, problemas com os colegas, que fazem bullying com ela. E chega ali na festa de formatura, que cai aquele balde de sangue nela, e ela acaba despertando seus poderes, e se vingando de todo mundo. O original, ele tem essa cena, é bem legal, a cena em que a Carrie vai matando as pessoas, é bem convincente, mas, esse remake, ele conseguiu ser o que? Sangrento, visceral, e assustador. Quando a Chloe Mortis, ela acaba entregando ali, o seu poder paranormal com a Carrie, ela te passa medo. O remake consegue trazer, a essência do original, para a nova história, abordando ali, o filme, é um pouco mais pesado, principalmente o lance do bullying, acho que é mais pesado, do que da obra original, transformando assim, um filme sensacional. Se você ainda não assistiu o remake de Carrie, A Estranha, ele está disponível na Prime Video. O próximo remake inesquecível, é ele lá de 2004, Madrugada dos Mortos, isso mesmo galera, para quem não sabe, Madrugada dos Mortos, é o remake do, O Dia dos Mortos, de Romero, é. E esse remake, conseguiu trazer a essência, o remake é produzido, pelo Zack Snyder, de Liga da Justiça, então, ele conseguiu trazer, um filme de zumbi legal, um remake sensacional ali, e a premissa, é a mesma, um grupo de sobreviventes ali, no meio do apocalipse zumbi, vão buscar abrigo, num shopping center, enquanto eles tem que tentar, arranjar um jeito ali, de escapar daquele local. E como se não bastasse, os zumbis, também tem aqueles vilões, que todo filme de terror, sempre tem que ter, um vilão, e nesse filme, não é diferente, e Madrugada dos Mortos, consegue ser mais visceral, do que a obra original, a obra original, ele tem uma história boa, personagens legais, mas a violência dele, é mais, vamos dizer assim, é mais sossegada, já do remake, quando tem cenas ali, dos zumbis, comendo as suas vítimas, é mais visceral, é mais aterrorizante, tornando assim, Madrugada dos Mortos, um remake inesquecível, e se você quiser assistir, está disponível, na Globoplay. O próximo remake inesquecível, é ele lá de 2009, Dia dos Namorados Macabro, esse remake, sem sombra de dúvida, ele é sensacional, e me arrisco a dizer aqui, ele é melhor, do que a obra original, bom, nesse filme, temos nosso querido, Sam de Super Net, o Jim de Super Net, é, temos o Jim Sam, na casa de cera, bem distante desse filme, temos o Jim nesse filme, como protagonista, e a história do filme, é bem legal ali, um cara surtou, e acabou matando, mais de 22 pessoas, numa mina, ele acabou sendo morto, ali pela polícia, mas alguns anos depois, 10 anos depois, vamos dizer assim, o personagem do Jim, retorna para sua cidade, para fechar essa mina, e quando ele retorna, o assassino, está de volta novamente, mas aí a pergunta fica, será que é o assassino original, que estava vivo, durante esses 10 anos, e voltou para, jurar vingança, ou será que é, alguém tentando copiar, os passos do assassino, e esse filme, esse remake, Dia dos Namorados Macabro, consegue trazer esse suspense, de uma forma sensacional, é, diferente da obra original, o suspense desse filme, a, a finalidade do assassino, é completamente diferente, ao qual funciona, é, esse, esse remake, do Dia dos Namorados Macabro, tem, é, um plot twist no final, que quem não assistiu, vai ficar impressionado, se tornando assim, também, um remake inesquecível, e Dia dos Namorados Macabro, vocês terão que dar, uma procuradinha, na internet, O penúltimo remake, inesquecível, é ele lá de 2011, A Hora do Espanto, isso mesmo galera, A Hora do Espanto, pega ali na pegada, do, da morte do demônio, é, a obra original, da Hora do Espanto, ele é mais puxado, puterir, ele tem aquele humor, com o terror, então ele, ele, às vezes ele vai mais, pro lado cônico, da coisa, já, esse remake, ele já chega mais, pro lado do terror, então é, acho ele bem mais interessante, assim, eu amo, pra mim, o original, é um filme, indispensável, é um dos melhores filmes, de vampiros, que eu já vi, em toda a minha vida, amo rever ele sempre, mas acho que o remake, se for pegar, pro lado do terror, ele funciona mais, e a premissa é a mesma, um garoto, tem um vizinho novo, e ele desconfia, que seu vizinho, é um vampiro, e esse vizinho, descobre, que ele já sabe, esse segredo, então a vida desse garoto, e da sua mãe, e da sua namorada, corre um verdadeiro risco, bom, não tenho mais o que falar, só sei que ele é um remake, sensacional, ele tem um vampiro, assustador, assim como, o vampiro do original, ele consegue, te dar aquele ar de medo, esse consegue, também, de uma forma sensacional, se você nunca assistiu, esse remake maravilhoso, ele está disponível, no Star+,, E o último remake, inesquecível, é ele lá, de 2005, horror em MTV, também me arrisco a dizer, que esse remake, é mil vezes melhor, que o original, esse remake, é muito bom, além do mais, temos o, Raio Reynolds, nosso eterno, Deadpool, isso mesmo, ele está nesse filme, então já vale, mas por que, que esse remake, é melhor, bom, a história, todo mundo sabe, uma família, se muda para a casa, de MTV, e começa a ser, atormentada, por espíritos, e o personagem, do Raio Reynolds, que é um padraço, super legal, acaba ficando diferente, ele acaba maltratando, as crianças, agindo de uma forma estranha, pois ele está sendo ali, possuído, pelos espíritos, do local, mas por que, que eu acho, que esse remake, sem sombra de dúvida, humilha, a obra original, porque a obra original, eles não, se preocuparam, em mostrar os tais espíritos, era só uma goteira, caindo pela parede, ou sangue escorrendo na parede, janelas se fechando, mas, não focava, nas entidades, que haviam no local, já esse remake, ele consegue, mostrar os espíritos, de uma forma, assustadora, Horror em MTV, é aquele remake, que eu posso assistir ele, dez vezes, que mesmo assim, ele vai continuar, me dando medo, coisa que a obra original, não consegue, e além de claro, a gente vê, Ryan Reynolds, realmente atuando, fugindo sempre, do seu papel, engraçado, ele já indo, para o papel, mais aterrorizante, isso funciona, então, acho, Horror em MTV, um dos melhores remakes, já feito, mas esses, vocês terão que dar, uma procuradinha, pela internet, internet, então galera, do Cine Derek, esse foi o vídeo, hoje, espero que vocês, tenham gostado, e lembrando, que amanhã, estreia o novo, quadro do canal, na defesa, de um filme, aquele filme, que os críticos, falam mal, a maioria do público, não gosta, mas eu gosto, e vou trazer aqui, o porquê, que eu gosto, de tal filme, seria uma espécie, de advogado do diabo, pegar aquele filme, ruim, e mostrar, que ele não é tão ruim, como todo mundo pensa, e o filme escolhido, para iniciar esse quadro, será o Rogai por Nós, com nosso querido, Jeffrey G. Morgan, o Negan, de The Walking Dead, então amanhã, novo quadro, aqui no Cine Derek, valeu galera, um beijão, e tchau!